Em 2021, nós conseguimos acertar tudo e obrigado aqui mais uma vez de pouco, professora Marcelo, que foi você, junto com a sua equipe da CEMET, que construiu os passos para que isso acontecesse hoje. Eu queria dizer para vocês, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo político, porque foi esse grupo político que resgatou o orgulho e a vontade do povo de Caxias de dizer que não é Caxias. Foi esse grupo político que mostrou que nós podemos mais, que nós podemos construir mais e que nós vamos fazer mais ainda. E eu queria encerrar minhas palavras, cara, lhe dizendo uma passagem bíblica que diz o seguinte, o mundo, o Brasil e o povo podem até fazer você chorar.